Música Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro bloco. Nós vamos conversar com o sexólogo e pesquisador e youtuber Mahmoud Baydoun. É isso? É isso mesmo. Mahmoud Baydoun. Baydoun. Não é Marmorto, não é Marcondes. Marroto é o meu nome direto. Mahmoud, você escolheu tratar do sexo como uma referência das suas discussões, da sua atuação, tanto na internet como escritor também. Por que o sexo é importante? Então, eu me formei em psicologia, mas desde os primeiros semestres da minha graduação sempre tive interesse na área da sexualidade. É um tema muito estudado pelos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que faziam a maior parte do nosso referencial teórico. Minha família também trabalhava mais ou menos na área, né? Meu pai tinha uma boate de strip, então eu sempre tive muita facilidade de lidar e conversar sobre as questões da sexualidade sem tabu, de uma forma livre, leve e solta, de uma forma positiva. Então, assim que eu me formei, eu me matriculei no curso de especialização em sexologia na USP e cada dia que passa eu vejo o quanto que é necessário trabalhar o assunto, principalmente com as mulheres, porque passaram por um processo de repressão histórica, de não vivenciar e se permitir o prazer sexual. Então, muitas apresentam dificuldades sexuais, principalmente dentro dos relacionamentos heterossexuais. Como é que é lidar com esse assunto em uma sociedade como a sociedade brasileira, como a sociedade amazônida, acriana? Como é que é essa discussão? Que dificuldades que você tem para lidar com isso? Como qualquer outra profissão, tem os ossos dos ofícios de ser sexólogo. Nós nos esbarramos um pouco com o conservadorismo, às vezes as pessoas acham que eu estou babilonizando a sociedade, que eu quero levar as pessoas para o mau caminho, mas eu só preciso que as pessoas entendam que a sexualidade, vivenciar o prazer sexual dentro de uma relação consensual entre seres adultos, é um direito sexual da pessoa garantido pela Declaração Mundial dos Direitos Sexuais, que foi proclamada em Hong Kong em 1999, e além disso, é um marcador de saúde sexual e de qualidade de vida de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu não estou falando coisas para levar a sociedade para o mau caminho, né? Não, nem fora algum. Mas assim, muitas pessoas ainda têm esse pensamento retrógrado, esse pensamento jurássico. Então, porque nós estamos em um ambiente político que raciocina menina de rosa, menino de azul. Então, aí há um complicador, né? Exatamente. É uma coisa que pode inimir o meu trabalho, mas não muito, porque a sexualidade, ela está presente em todas as pessoas. Então, você não tem como fugir de algo que está presente dentro de você e que constitui uma espécie de uma... Digital. De uma digital psicológica, porque cada um tem a sua própria sexualidade e se expressa de uma forma única e singular. A gente precisa entender isso. Bom, agora, a internet me parece que é um instrumento, na minha percepção, talvez facilite esse tipo de trabalho. Facilita mesmo ou não? Facilita. Ou esse anonimato, essa distância... O meu objetivo, como sexólogo e psicólogo, é tornar a sexologia e a educação sexual acessível a todas as pessoas. Eu comecei a minha carreira, como todos esses outros sexólogos, oferecendo serviços de atendimento clínico, mas eu queria cobrar um preço que eu achasse justo, né? Que é um preço que está dentro da tabela. E nem todo mundo na nossa sociedade brasileira tem condição de pagar 150, 200 reais numa sessão de sexologia, numa sessão de psicologia, que vai durar um certo período de tempo, alguns meses ou, em alguns casos, alguns anos, em transtornos mais densos e difíceis, né? Então, a internet é uma ferramenta que você vai tornar essa informação acessível às pessoas, né? O teu trabalho relaciona os problemas relacionados à sexualidade com os traumas, com talvez vícios. Os problemas do cotidiano de uma pessoa podem ter uma explicação na sexualidade. Você trabalha essa relação. Então, a sexualidade humana... Vamos entender o que é sexualidade. Muitas pessoas acham que sexualidade só é sexo, mas não é. É muito mais do que isso. É a sua relação com o seu corpo, os seus relacionamentos, sua intimidade, como você se vê no espelho, seus afetos, seus desejos. Sua identidade. Também. Grande parte da sua identidade está imersa nesse grande guarda-chuva que a gente chama de sexualidade. E dentro desse guarda-chuva está o prazer sexual, está a relação sexual, seja com outro homem, com outra mulher. E a sexualidade a gente enxerga sob um viés biopsicossocial. Ela é passada por aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. Então, quando uma pessoa apresenta uma dificuldade sexual, seja um homem que não está conseguindo ter uma ereção, uma mulher que não está conseguindo alcançar orgasmo, a gente lida com... Estuda, aborda o problema através de um olhar biopsicossocial. Quais são os aspectos biológicos e fisiológicos que podem estar interferindo? Será que os hormônios estão ok? Será que essa mulher não está amamentando e ela tem uma dose de prolactina muito alta e isso está baixando a dopamina, que é o neurotransmissor do impulso sexual? Só para dar um exemplo. Que aspectos psicológicos podem interferir? Como foi a criação dessa mulher? Será que ela foi abusada durante a infância? Como que está o dia a dia desse homem que está tendo dificuldade de ereção? Será que ele está tendo muito estresse no trabalho? Será que ele se sente um homem seguro? E tem os aspectos socioculturais. Como foi a educação sexual desse sujeito? Qual a imagem que a mídia passa sobre a sexualidade? Qual a classe social? Então, existem uma série de aspectos que podem interferir no surgimento da sintomatologia sexualmente disfuncional. Marmude, você é uma pessoa muito articulada, participou de reality shows, viajou. É uma pessoa que tem uma rotina que te permite ter um olhar a respeito do mundo, eu diria, diferenciado. No Acre, boa parte das pessoas que estão nos assistindo, uma parte das mulheres que estão nos assistindo, são mulheres de baixa renda, pobres ou algumas extremamente pobres e sujeitas a toda a ordem de violência. Formalmente, inclusive, a expectativa que a Secretaria de Segurança tem é de que esse ano dobre o número de casos de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. Como é que esse discurso consegue baixar e se comunicar com essa... Certo. O tipo de educação sexual que eu sigo é um tipo de educação sexual emancipatória. O que que quer dizer uma... Libertária, portanto. Libertária. Só que as pessoas confundem liberdade com libertinagem. A gente estimular a liberdade sexual e uma vivência emancipatória da sexualidade não é dizer para as pessoas saiam transando por aí, saiam abusando das pessoas, estuprando. Não. É você conhecer o seu espaço e respeitar o espaço do outro. Nós, na sexologia, somos totalmente contra qualquer forma de expressão da sexualidade que seja coerciva, abusiva, que não englobe o consentimento do outro. Impositiva. Ou que englobe a participação de pessoas que não sejam psicológica ou fisiologicamente aptas a dar consentimento, como animais e crianças, por exemplo. Então, quando eu falo de emancipação sexual e liberdade sexual, a gente tem que pensar sempre que a sua liberdade para quando a liberdade do outro começa. Quando há consentimento entre as duas pessoas, pode rolar o que quiser. Pode rolar sexo anal, chicote... Vale tudo. Vale tudo, desde que haja consentimento entre essas duas pessoas. Marmude, nosso tempo já acabou. Eu queria que você, você vai vir fazer o lançamento de algum livro, você vai falar a respeito... Eu já vim fazer um lançamento de livro aqui no Acre, que é o grande livro do amor e do sexo, mas eu não trouxe o livro comigo hoje. Puxa vida! Eu queria mostrar aqui, mas quem quiser é só entrar em contato comigo pelo Instagram, tem o número lá, que eu mando o livro, sem problema nenhum. Tem vários assuntos lá. Eu imagino. Eu queria agradecer a sua vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista e deixar o espaço aberto para outras oportunidades. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marmude. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá. Pode ficar aí mesmo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho